E a Polícia Civil está investigando uma onda de furtos de gados na região de Rio Preto. A gente vem mostrando esses casos desse tipo aqui no nosso SBT interior ao longo dos últimos dias. Até agora, mais de 100 cabeças de gado já foram recuperadas e 4 pessoas presas. Os pecuaristas do Noroeste Paulista estão bastante preocupados com a ação desses bandidos. Só nesta propriedade rural que fica em Tanabi, foram furtadas mais de 100 cabeças de gado. E segundo o Sebastião, não foi só uma vez que os bandidos entraram. A última foi agora, no fim do ano passado. Tinha produtores que tinham pequenos, que tinham 10, 15, 20 vacas. Um gado desse aí, se vocês terem uma conta rápida aí, se eles subtraíam 10, 15 cabeças por dia, dá 20 mil reais por dia. A polícia conseguiu recuperar parte do gado. 27 cabeças foram encontradas com os criminosos. Uma pessoa foi presa. Mesmo assim, fica a sensação de insegurança. Agora, resta à justiça ir ao juiz, aos promotores, investigar. No último dia do ano, 3 homens foram presos depois de terem furtado gados em uma propriedade de Monte Aprazível. Eles estavam escondidos em um sítio. No local, haviam 60 cabeças de gado. Até agora, 4 homens já foram presos, suspeitos de ter participação nesses crimes. Mas a polícia acredita que outras pessoas estejam envolvidas nesta quadrilha. E já até identificou alguns suspeitos. Nós não temos condições de estabelecer que seja uma só. A gente acredita que outras pessoas também pratiquem esse tipo de crime. Mas dessa quadrilha, 5 pessoas foram identificadas e 4 já estão presas. O delegado diz que crimes assim são difíceis de prevenir. Mas a dica é sempre manter algum caseiro na propriedade. E chamar a polícia quando houver qualquer movimento diferente. Quando pessoas estranhas à vizinhança das propriedades rurais aparecem perguntando informações, e anotar o máximo possível de características dessas pessoas, até do veículo, se puder, anotar as placas. Porque normalmente essas pessoas estão envolvidas com o furto. O que facilita o trabalho dessa bandidagem? A propriedade rural não tem câmera de segurança. Normalmente ali as ruas próximas, as vias de terra também não tem monitoramento. O movimento é muito baixo, então eles conseguem agir com mais tranquilidade. A polícia pede para que pecuaristas que foram vítimas desse tipo de crime denunciem o caso para que novos criminosos sejam presos. O telefone da DIG de Rio Preto, para qualquer informação, para qualquer denúncia, é esse que está na sua tela. É o 17-323-68844.